Salve galera, Luciano de volta não tinha parado aqui na hora de salvar vamos salvar e vamos continuar boa tudo isso que preocupa vai te matar um dia deixa eu pensar é sobre Scarlet eu não poderia não ser assim você vai fugir a mentira antes de que ela vai passar por minhas linhas já foi um tempo desde que ela foi abdicada e tudo que eu consegui trazer são previdas para sua segurança você fez bastante olha, eu sei o que você quer que ela de volta mas vamos precisar de mais pessoas se precisamos de uma verdadeira talvez mas o perigo para Scarlet cresce com cada árvore passando pela hora sim essa é a maneira saudável Grand Corrine não foi construída em um dia além disso Renault é a última coisa que temos que preocupar agora mas estamos chegando você está chegando mesmo que você está realmente bom em não ver só não tenta fazer isso por favor há apenas uma maneira de salvar Scarlet e isso é juntos mas vamos salvar ela eu aposto minha vida não não é é é não é que e que será que aí pode ficar aqui então HP e 10% de proteção Ah não, isso é o meu É o que está equipado comigo 15 mil de gold O negócio custa 10 O que isso faz? 20% de ataque físico Moeda, fortalece o aliado Próximo ataque E menos 50% de precisão É que otimizar Vamos lá tudo otimizado, pegar os itens aqui espalhados vamos lá Vamos lá. Contra um diário... certo... Então, eu acho... 15 madeira... eu acho que... Já dá pra melhorar... Esse aqui, eu acho... E... Já foi... vamos ver aqui agora... Nada... Venice... Aí... E quem vai ficar aqui... vai ser a Chloe... Opa, tem conversa aqui... vamos ver... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Tuas honras... Então... Eu tava vindo aqui, né... Minério de ferro... Ah... Vou deixar aqui... Pra depois ou pra agora, hein... Ah... Pra agora... Não... Não... Deixa eu entregar aqui embaixo... E aí... 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 Oh... Não quero salvar não... Se quiser que eu posso pôr ela aqui... No... Ponho ele aqui... E ponho ela aqui... Pronto... Tudo certo... E ela tá aqui... E aí... Certinho... E aí... E aí... E aí... Você... Você... ...ménor... Você, ménor... Pronto... E aí... Aqui tem uma quest... Erenice... E aí... E aí... Eu tenho uma quest... Erenice... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tem uma missão aqui em cima. Aqui é onde está o grifo. Aqui é onde... Cadê a... Deu seis. Tchau. 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 Vendedor? Então, você né, você pediu, tá ali. Aí, depois a gente aqui, depois a gente com... Com quem, hein? Com quem? Com vocês. Vambora. Essa aqui é magia? É magia. Então, vamos ficar esperando eles aqui. Nossa, muito dano que vai tomar, cara. Com ele aqui primeiro. E... Ah, não é mago, é healer. Tá tudo bem. Esse é o lugar? Bom. Tá tudo bem. O caminho está sete. É hora de pagar. Bora. Morreu. Oh, meu filho. Vem pra cá. E você vem cá se curar que você tá só o pó da raviola. Vem lá. I'm up. Yeah? Easy peasy. Come then. You don't stand a chance. You see that? You see that? It's a deficient plan. Show me what you got. I fear for our safety. Para. Como que a gente vai passar aqui pelos... Eu... I guess... I want some of this. The defeat will soon be upon us. Nossa! Quase morreu, cara! Vamos ter que apelar. Vamos ter que apelar. No service of the royal family. What would you ask? As you wish. No point being scared. Your villainy ends here. Será que ele morre? Bom... Eu não quero arriscar. Masca. Eu não posso correr agora. Vem então. Eu não sei sobre isso. Eu não sei sobre isso. Pronto. Resolvido. Ele ganha. Os outros eu não consigo selecionar. Claro, claro. Ele ganha. Eu não ganho. Mas eu me curo. E ele ganha. Quer algo disso? Vem então. Você não está me. Vamos fazer o seguinte. Fazer de se curar. Você vai esperar aqui. Recuperar os bagulho. E aí vai voltar. Vai o Bruno. O Bruno. É um plano deficiente. Conte-me o que você tem. Eu sempre posso treinar mais. E aí o Bruno pode vir aqui. Depois a gente se move. Faz a guarnição aqui. E você vai vir aqui. Você vai vir aqui. Você vai vir aqui. Você vai vir aqui. Vai vir aqui. Enfimente o seu lugar. Eu aprendi o seu lugar. Leio de um. Você vai vir aqui. Eu falta algo. cliente. Adorei. Você vai vir aqui. Você vai vir aqui. Para uma grandeza. O que é isso? Pronto, ficar aqui se recuperando. O que você perguntaria? Aqui... Eu estou indo para o final. Você não tem chance! Você vê isso? Vamos lá para o gasto. E tomar muito dano. Esperar aqui pegar o level 6. Aí. Vambora. Está curada, está quase curada. Aí, vamos embora. Gaze upon- Gaze upon- I shall hold nothing back. I'm up. Yeah? I'll not fail you. As you wish. Gaze upon- I shall hold nothing back. What would you ask? Tem duas unidades aqui? Need something? Easy. To me. Want some of this? Bet that hurt! Come. Come. Your villainy ends here. Come. Your villainy ends here. We march. Onward. Leave it to Lex. Leave it to Lex. I'll not fail you. By your word. I have taken it as our own. I have taken it. I have taken it. The time is at hand. Vamos lá. Excelente. O tempo está na mão. Vamos lá. Bom. A sua inimiga termina aqui. Nós passamos. A caminho está se tornando. Você enfrenta a mim. O tempo está se tornando mais perto. 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 Para a liberação. O tempo está se tornando mais perto. O tempo está se tornando mais perto. mais do que a Lady Oplis fácil, nosso tempo cresce curto você enfrenta-me eu não vou guardar nada eu tenho a mão sua vilão termina aqui eu preciso de rest vim 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 O que é isso? 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 O que é isso?